E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por aqui não é paz, curtindo umas férias, sem marzão, sem pegar uma praia, tá muito calor né galera? Pô, que calor, não dá nem vontade de descer pra praia, só de pensar no caminho pra chegar lá, o calorzão que vai pegar lá, ah não dá, prefiro aqui ficar coçando o bigode, na frente do ventilador, E, curtindo um descanso, capotado, botado na cama galera, é, ai como é bom descansar, ai como é bom, como é bom jogar um videogame galera, é, só no game, Como é bom ver um filme, é, é, um filme bom, ai que história linda, ai, vou chorar, É numa comédia galera, só nas risadas, é, 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 galera, mas o assunto de hoje não é férias não, não, nem calorzão, É o que? É a timidez da universidade, pô, será que os tímidos namoram, ou demoram muito pra ficar com alguém, pra chegar em alguém, pra dar chance pra alguém chegar em, será? Isso que a gente vai ver aqui agora, galera, já começa que o tímido, o tímido é um caso a parte, pô, sempre tem um tímido na sua sala, é, um ou vários, é sempre um porcentagem de população galera, Como tem uma porcentagem daqueles pegadores, é, que chegam em todas, e não tá nem aí, toda hora é hora pra eles, mas por tímidos galera, é meio complicado, já começa que eles estudaram muito, os tímidos normalmente, já viajam um pouco na maionese, viajam por quê? Por quê? Porque o interesse deles é, livros, só livros, só ler livros, e quando vai ver um filme? Só filme inteligente, filme cool, aqueles filmes que a população nem gosta de ver, sabe? Estão em últimos, entre os mais acessidos? Os tímidos galera, normalmente curtem, e curtem muito, tem vários motivos pra ser tímido galera, as vezes se sente feio, é, por algum motivo, se sente feio, então, não tem aquela segurança, pra mostrar aqui, gostou da pessoa, então o tímido ele gosta como? Se ele tá gostando de alguém, e a pessoa, esse alguém tá olhando pra essa pessoa, pra esse tímido, o que acontece? O tímido ele não consegue se segurar, ele vai ficar assim, Esse é o tímido homem galera, e tem a mulher, é, a mulher ela até que encara um pouco mais, ela olha, porque sabe que a única chance do cara chegar, é se ela dá uma, uma trela, sabe? Ou não, o cara pode chegar, tudo bem, mas vai ter que pegar um cara específico, um cara que chega, junto mesmo, não importa se deu, barta, trela, chance, é, ou uma indireta, não, mas esse público aí é um público meio específico, sabe? Não são a maioria, nem meio a meio que são assim, então, é a minoria galera, então, a menina tímida, o que que ela pode fazer? Ou normalmente ela vai facilitar? Ela vai olhar. E vai lançar aquele sorriso galera, mesmo que seja um sorriso meio forçado. Já viu isso galera, já viu esse tipo de cena? Se você já viu, compartilha com essa pessoa, é, não esqueça não. Deixa seu comentário também, Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, faltou falar sobre isso. Patrick, pô, fala mais sobre outras coisas. Pô, tá faltando vídeo Patrick, fala mais. E me siga nas redes sociais galera, tem Instagram, Twitter e Face, tá lá no sobre do canal, tem os links. E não é assinante do canal ainda? Não custa nada né galera? Dá uma forcinha aí, assina o canal também, e curta esse vídeo, não esqueça não, assiste o vídeo tudinho, curte, gosta, se diverte, e esquece de clicar em gostei. Custa nada né galera? Dá uma força aí. Obrigadão aí, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.